Se você chegou nesse vídeo, é porque você quer saber se o Hotman Caps funciona, se ele vai te entregar tudo o que ele promete. Eu fiz o tratamento dele durante 5 meses e vou te falar toda a verdade de como foi o meu tratamento com esse produto. Tem muita gente, pessoal, inventando mentiras, falando besteiras sobre o produto e eu vou falar toda a verdade aqui, tá? Então já te peço pra deixar o like aí. Meu nome é Leonardo, pessoal, espero que você esteja bem. Como eu falei, eu vou falar sobre o Hotman Caps. Vou falar a verdade aqui porque eu já fiz o... Eu não vou mostrar ele aqui, pessoal, porque eu não sei se tem algum direito autoral, mas ele tá aqui, ó. Tem dois comprimidinhos já ainda que eu tô terminando de usar. Tem 5 meses que eu tô usando ele. E vou te falar, pessoal, o produto, ele é bom, ele funciona. Pra mim, funcionou demais. Só que, igual eu falei, tem gente mentindo aí sobre os efeitos dele, né? Falando que em uma semana, em duas semanas, você já vai estar com os resultados aí, ganhos. Mas não é bem assim. Você sabe que não é. O nosso corpo tem aquele período de adaptação. E esse período, ele é de um a dois meses, tá? Isso aí varia de organismo pra organismo. Eu comecei a ter resultado depois de um mês e meio, por aí. Mas a questão do tamanho, pessoal, é lá pro terceiro mês, quarto mês. Você vai ver que ele... Você vai ver, sim, do nada... Ele não é do nada, é de jeito de falar, né? Mas você vai ver que ele tá bem maior. Vai ser um resultado visível em 3 a 4 meses. Como é que eu decidi, pessoal, tomar esse produto? E se fazer esse tratamento? Minha prima chegou pra mim falando do namorado dela. Do namorado dela. Falando que ele não tava aguentando mais ela na cama. Falando que ele tava ficando pra trás. Que ele não aguentava. Falou um monte de coisa. E eu pensei assim... Caramba! Se minha prima chegou pra mim e falou isso do namorado dela. Já tem 4 anos que os dois estão juntos. O que será que essas mulheres aí da rua falam da gente? Aqui é uma cidade bem pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Todo mundo fala de todo mundo. Então eu fiquei bastante preocupado com isso. E aí eu fui buscar tratamento e achei o Hotman Caps. Botei a cara, paguei. Tô fazendo, pessoal. E o resultado realmente vem. Só que quando eu fui comprar ele, eu vi gente vendendo no OLX, Mercado Livre, grupo de Facebook. E eu vi gente falando que ele não... No comentário da OLX, do Mercado Livre, falando que não tava funcionando e que não chegou. E aí o que que eu fui pesquisar? Esse produto tá sendo bastante vendido. Tá resolvendo bastante a vida das pessoas. Porque eu vi no site oficial os comentários lá. Os depoimentos falando que teve muito resultado. Então, pessoal, vocês tem que tomar cuidado com a pirataria, tá? Eu vou procurar aqui no computador, porque eu acho que eu salvei o link que eu comprei, que chegou perfeitamente aqui em casa. E vou deixar aqui na descrição pra vocês ou no primeiro comentário, tá? Então não caia nessa de comprar em qualquer lugar, não. Compra no site oficial, pra você não correr risco. E aí, pessoal, ele chegou. Eu moro em Minas Gerais. Chegou dentro de 10 dias. E assim, não sei se tem alguma coisa de logística. Se pelo lugar que eu moro, chega mais rápido. Mas a questão é que por onde eu pedi, chegou perfeitamente. Tô fazendo, tô tendo resultado. Então não corre esse risco de comprar em qualquer lugar, não, tá? Você vai tomar ele duas vezes ao dia. Você vai tomar ele antes do almoço e antes da janta. E por ele ser comprimido, pessoal, ele já adianta muito sua vida. É só você tomar rapidão. Não tem aquela parada de gel, de passar, de fazer exercício 10 minutos, 15 minutos. E fora que eu vi outros gels aí que a galera tava tendo alergia. Não é uma coisa que vai te trazer alergia e tal. É um produto até que ela é 100% natural, tem selo da Anvisa. Então não vai correr risco nenhum. E é isso aí, pessoal. É só pra falar mesmo essas mentiras aí da internet. Essas piratarias. É a questão dos resultados aí em uma semana, em duas semanas. É mentira. Faça tratamento todo dia. Toma todo dia. Durante 3 a 5 meses aí. Depende do resultado que você quer ter. E só isso mesmo, pessoal. Pra mim funcionou perfeitamente. E eu te indico, pessoal, a começar agora. Seja com um Hotman Caps ou não. Ou com outro produto. Mas começa agora. Não perca tempo. A vida passa num tapa. Resolve o problema. É chato pra caralho esse problema. E eu te indico esse produto. Porque eu usei. E resolveu o mesmo problema que você tinha. Eu tinha. Então é isso aí. Começa agora. Faz agora. Não perde tempo. É só os 3 a 5 meses. O que é isso na sua vida? O que é isso depois que você resolver? Já pensou depois que você estiver aí com esse problema solucionado? Tanto que você vai melhorar a sua vida. Tanto que vai melhorar seu desempenho sexual. Com sua namorada. Com suas parceiras aí. Então é isso, pessoal. Eu te dou essa ideia aí. De começar o quanto antes. E resolver esse problema. Beleza? Tamo junto. Dá um jeito aí na vida. E fica com Deus. Tchau. Tchau.